Galera, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui no canal Curiosidades do Sessão da Paraíba Hoje nós estamos aqui a noite Eu e meu primo Luiz aqui Vamos tirar aqui um mel Uma abelha E eu vou virar aqui a câmera Para vocês verem aqui O mel que eu vou mostrar Desde já já peço aí o joinha de vocês Se inscreve no canal se ainda não é inscrito Para estar fortalecendo o canal Eu vou virar a câmera aqui Está mostrando aqui Olha Olha que coisa linda aí A capinha aqui tem mel? Não, tem aquela lá Olha a da frente lá Olha o pão do mel Esse lado aqui O mel está ali Olha lá o mel Dá para ver aí o mel É grande Isso é bonito, viu? É grande, viu? Pega o bato para cá Tirando mais uma capa ali, galera Olha Olha A bicha é bonita, viu? O mel, olha Olha O mel está escorrendo aí Olha A bicha é bonita Perdoa Se liga Olha ali Eu vou ligar o flash Agora a raiva vem em cima, viu? Ela vai vir para cima, viu? Olha que coisa linda, olha 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 para o outro lado ali, olha Show de bola, viu, galera? Olha 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 a outra ali, olha Essa aí está cheia, tá, Luiz? Essa aqui está cheia de mel Olha o mel aí, olha Olha Olha, rapaz Olha que coisa Ah, rapaz É lindo demais, viu? Vou ligar o flash Mostra aí, mostra aí Olha Rapaz Coloca ela perto do fogo ali, Luiz Para pegar bem direitinho aqui Pegar o fogo aí, olha Aí Aí, galera Olha que bonito Show de bola, viu? Aí, galera Para quem gosta dessa luta aqui, olha Isso aqui é adrenalina pura, viu? Oh, que bondade A tabela está vindo na minha mão aqui Para cá, tu Vai É lindo demais, viu? Só foi mesmo Só foi Três capas, galera Só foi três capas Que tinha mel O resto agora Não está tendo mais mel não Só tem muita abelha Olha o tanto de abelha Olha essa abelha Como que está ali, olha Coloca a mão na luz, né? Aperta lá para eu tirar uma foto Aí, olha É isso aí, galera Já estamos finalizando aqui o vídeo Porque o mel era só Três capinhas mesmo E a gente vai parar Peço a vocês aí mais uma vez Deixar aí o joinha de vocês Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito E é isso aí Deus continue abençando A cada um de vocês E é isso aí 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 E é isso aí